Eu participo com alegria deste café virtual no primeiro domingo de julho de 2021, muito agradecido pela recuperação que está ocorrendo com o Mestre Wu. Trago hoje para vocês uma canção chinesa, ela foi composta por um compositor de Taiwan em 1978 e é considerada uma das suas mais importantes composições. Essa música passou a ser representativa do povo chinês. LONG DE CHONGZAN Descendentes do Dragão Primeiro verso No longinho coriente há um rio chamado CHANG CHANG, o rio Yangtze. No longinho coriente há um rio chamado HUANG HE, o rio amarelo. Embora eu nunca tenha visto a beleza do rio CHANG CHANG, nos meus sonhos, eu sempre me divirto em suas águas. Embora eu nunca tenha ouvido os sons imponentes do rio amarelo, o bramido de suas ondas está presente nos meus sonhos. Verso 2 No antigo oriente existe um dragão, o seu nome é CHANG. No antigo oriente existe um povo, descendentes do dragão. Nós crescemos aos pés do gigante dragão e nos tornamos descendentes do dragão. Olhos negros, cabelos pretos e pele amarela. Somos para sempre descendentes do dragão. Verso 3 Uma noite tranquila há mais de cem anos antecedeu a grande mudança. Aqui o compositor se refere à guerra dos boxers, de 1900. Sons de canhões e as pingadas quebraram o silêncio profundo daquela noite. Por todos os lados, cercados pelo inimigo, ninguém para ajudar. Anos e anos se passaram e os sons das pingadas ainda ressoam como no passado. Poderoso dragão, mantenha sua vigilância para sempre. Mantenha a sua vigilância. 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 Da de mim 字就 找 中國 古老的東方 有 以 驚人 他們 全都是 龍 的 傳人 聚 龍 角 地 少 國 城 城 Tchau, tchau. 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 Tchau.